O meu cachorro vomitou o remédio que eu dei agora, o que eu faço? Bom, primeiro a gente precisa entender se ela vomitou esse remédio porque o quadro dela tá muito grave. Tem animal que tá tão mal que não consegue segurar nada no estômago em decorrência da patologia, do problema que ele tá enfrentando. E aí, não adianta você tentar da medicação oral. Você vai ter que ir pro veterinário pra ela receber uma medicação injetável, tá? Mas existem casos também de um animalzinho ter uma reação àquele medicamento. Muito comum com antibiótico e alguns anti-inflamatórios. Eles desenvolvem uma gastrite, tá? E eles vomitam realmente o remédio. Uma dica muito boa que eu dou aqui, durante o tratamento de uma doença, se o seu animalzinho for saudável, não tiver nenhuma alergia, é você fazer arrozinho com frango pra ele durante todo o período de tratamento que fizer uso do antibiótico ou do anti-inflamatório. Inclusive no pós-operatório, tá? Você cozinha arroz com frango sem nenhum tempero, sem nada de tempero, gente. Sem alho, sem cebola, sem sazon, sem manteiga, sem azeite, sem nada, nada. Só água e sal, um pouquinho de sal até, nem precisa botar muito, mas só um pouquinho. E você tira nesse momento a ração, tá? Pro animal ter um acalento melhor do estômago com arroz e com frango. E aí só depois do animal ter ingerido um alimento, ter comido bem, é que você vai dar o remédio. É que você vai dar o antibiótico ou anti-inflamatório, tá bom? Porque é muito comum os animais vomitarem, porque a pessoa também dá remédio, às vezes até com o cachorro com o estômago vazio. Não pode estar com o estômago vazio pra receber medicação, a não ser que seja uma medicação específica. Como, por exemplo, o ameprazol da vida, entendeu? Que o animal tem que estar em jejum obrigatoriamente. Então, eu espero que essa dica tenha lhe ajudado. E como eu expliquei, se o animalzinho tá vomitando, dependendo do quadro, não vai ter medicação oral que resolva. Vai ter que sim pro veterinário ou pra internar ou pra receber medicação injetável até dar um estabilizado e você continuar a fazer medicação oral sem problema algum na sua casa.